Aplausos 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 Sonhar um jeito, tudo ou não vai, só para quem vem, quem pensa aqui, não sabe mais porquê. Salve a cruz! Foi aqui no Empiraga que aquela curva bruta passou, já passou o dompete primeiro, dompete segundo, dompete terceiro, sabe igual o Lula, verdadeiro e demais, o Brasil não passa, por isso eu trago aqui para você sentir o balanço preto, da nação zumbi, da ruê, malu, peixinhos, olhinha, gordas, Brasil, valeu, marco a chá, tô tocando! Trago aqui para você ver, de embramento terceiro, é de pé. Décima primeira edição, pegando na contramão, fazendo música e amizade, te provendo a saudade. E da guitarra, panesa ganhada, cidadão estingado, junho, pera, aqui, boca! E prestando atenção, eu trago aqui na mão, a primeira linhagem. E no baixo, e no baixo, não tem par, ele é um, e eu duvido que exista outro, cidadão estingado, Ria Batista! Trago a porta, não trago a tranca, eu vejo o peso lá, eu vejo o peso cá, é balança, e na bateria não desmaia. E a matéria aqui é completa. A matéria, pois quando eu vim para a festa, eu vim com a nação zumbi, eu vim com a múdula investear. E o meu filho, FIBRANCE, GABOUCO, PUNE, MEU FILHO, OESTRO, PARK SIMPSONS, PARK DORIOR! A Matéria schmełamuпа! Cuba é parceria minha e meu, com o Alexandre chorão, meu amigo. E lá detrás ele cantou, como a vida deve ser, como o mundo deve ser, Como a vida deve ser Como o mundo deve ser Nas malícias dos nossos sistemas Pois é Caminhando seus filhos pra guerra No meio disso tudo no meu melhor Há um tempo atrás eu era um pobre vagabundo Andava pela rua, seria um troca Caminha até pra todo lado Maltra vez de maltratar Maltra vez de maltratar Oh doido Oh doido Oh doido pra mim As forras da Babilônia Chorou Foi outro dia, deu pra mim E aqui meu band não para Quem quiser vai ficar de cara Pois eu trago aqui meu parceiro Eu quero melhor que curinteiro O melhor, o maior The best friend Fernando Gatatã Só que eu vou que vou Na lobo do rio Eu vi o Cielo Mandando em vagas Vim com o Aratu Pra lá Vim com o Caralhuejo Vim com o Caralhuejo Mandando pro chum Saiu no mar Que virou o caminho Mas o chão é, nunca vi, na manhã descansa Vou tomar a miséria aqui, mas juro vou ameaçar Peguei o trabalho, fui na perna de ciboleiro Passando com a dana, pegou a minha senhora Aí eu tenho a pele, eu deixo a senhora aqui Com a barriga, ela assinou o motivo E como o chão é cheio, comecei a limitar E eu desorganizando, não consigo organizar 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 Chico Céssico A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL